Três casas, demoliram. Não tem medo de passar assim! Eu tenho, inclusive, algumas imagens de ver aqui um grupo de fiscais por causa das televisões. Não importa quem é o dono, generais, empresários e cidadãos comum veem as suas terras invadidas e, em seguida, vendidas por cidadãos muitas das vezes desconhecidos. Este que construiu esta casa, quando começou a fazer os caboclos, eu estava aqui presente. Eu fui dizer a meu amigo, este terreno está em litígio, não vale a pena construir porque senão você só vai perder seu dinheiro. Ah, não me importa! Quem está a te falar é uma pessoa séria, eu sou mestrado e veja a idade que eu tenho. Não tem interesse em enganar-se. Ah, qual mestrado, qual história? São macas cujo fim ainda é incerto. Numa linguagem mais vulgar, diríamos que a administração de Viana tem uma batata quente pela frente. Parece um cenário, um crime de guerra. Nós temos que fazer tudo o que tiver a nosso alcance para repormos a legalidade. Porque o quadro não pode continuar na imagem que nós temos agora. Donos ou não, estão todos na luta de terras. Títulos de concessão, declaração do GADAC, corquês de localização... Vai reclamar na televisão! Qual é a televisão? A televisão é você que está levando os badeiros! Uns detêm direitos de superfície, outros foragidos. E alguns com declarações de excedência. Cada um puxa a brasa a sua saranja. O terreno é meu. Eu já tenho direito de superfície. Antes de direitos de superfície, já era proprietário do terreno, porque o terreno foi me cedido pela GADAC. Depois de algum tempo, ficamos a saber que, afinal, há mais supostos donos que reivindicam esse espaço. Mas a verdade é que só uma pessoa ou sociedade devem pertencer a um terreno. É aqui onde começa a batalha. Ter uma parcela de terra em Viana pode transformar-se num verdadeiro inferno, já que muitas parcelas são reclamadas por duas ou mais pessoas. Ficou provado que eles não eram os donos da terra. Tudo aquilo era falso. Primeiro são lavras e depois casebres e, em tão pouco tempo, paredes feitas de blocos de cimento. E assim surgem os bairros em Luanda. O esquema é bem montado. As terras são vendidas a terceiros cuja declaração de excedência é a única documentação que apresentam. Enquanto os titulares de direito de superfície sofrem ameaças, as paredes se erguem da noite para o dia. Sem licenças de construção, esses cidadãos reclamam o facto de volta e meia os fiscais demolirem as suas residências. Nós não temos licença de construção do momento em que já pagamos a licença de construção. A zona econômica mandou que dois patrulheiros estavam naquela mangueira onde as pessoas almoçam. Ninguém entrava, ninguém saía. As pessoas ficam sem entender se vão ter com a zona econômica ou vão ter com a fiscalização. A senhora que fez o contrato comigo, com a pessoa que vem sempre partir aqui, se conhece? Eu não preciso, não, eu não quero dizer o nome da pessoa. No terreno, o administrador de Viana, Fernando Manuel, tenta explicar as regras para se ter uma parcela de terra e poder construir. Para você construir, tem que ir primeiro tratar do direito de superfície. Depois de tratar do direito de superfície, dá-lhe o direito depois de solicitar a licença de construção. Então, só depois de ter esses dois documentos, direito de superfície e licença de obra, é que pode começar a construir. O problema da ocupação ilegal de terrenos tem protagonistas e estes não estão longe da administração e de outras instituições do Estado, denunciou Fernando Manuel, administrador de Viana. Envolvidos nesta atividade pertencem a várias instituições, nomeadamente a própria administração municipal, a administração do distrito, elementos da Polícia Nacional, os elementos do Serviço de Inviação Criminal, elementos da Procuradoria Geral da República, elementos, sei lá, de vários órgãos. Ou seja, tudo o que possa concorrer para que a atividade criminal se consuma. Nós temos estado, inclusive, a encontrar vários documentos reconhecidos por notário, que quando nós mandamos confirmar, são reconhecimentos falsos. Às vezes, há violência. As vítimas são, geralmente, os detentores de direitos de superfície ou mesmo os agentes da fiscalização. E partiram para a agressão, portanto, vários indivíduos chamados por essa pessoa que disse ser dono do espaço e agrediram o nosso fiscal. E o caso está, neste momento, no Serviço de Inviação Criminal e na Procuradoria, para que sigam os trâmites normais. Esta matéria é uma das que mais ocupam o administrador de Viana. Afinal, o objetivo é um só, repor a legalidade. Esta é uma atividade criminosa que deve merecer a nossa reflexão profunda e qualificá-la como sendo crime organizado e tratá-la como tal. De um lado estão os invadidos, do outro os compradores. Essas são as duas principais vítimas. Ele é invasor, o próprio senhor, porque se ele é dono, ele deveria conversar conosco e mostrar o documento. Maior parte dos supostos vendedores nunca compareceram para responder às notificações da fiscalização e do Serviço de Investigação Criminal. Enquanto a legalidade não for reposta, as demolições nas áreas em litígio, ou mesmo que sejam reserva fundiária do Estado, deverão continuar. Todo este é o cordão de segurança do novo aeroporto internacional de Luanda. Pelo que se sabe, as construções aqui devem obedecer um critério devidamente definido pelas autoridades competentes. Mas nos últimos tempos, vários cidadãos invadiram esse espaço e estão a erguer paredes. Apesar das destruições levadas a cabo pela administração através da sua equipa técnica, todos os dias, novas paredes surgem. Bem-vindo, Manuel e Afonso, um palo, Palanca TV, Zona Econômica Especial.